Mais tarde Fala galera do canal Tudo bem com vocês aí Hoje eu vou ensinar vocês como trocar a linha de uma carretilha Apresento o meu amigo Thor Comprado lá no Lagoa Náutica Lá no Emerson Então vamos lá então Eu vou colocar aqui pessoal Uma linha 70 libras Ó quantos quilos que ela aguenta 31 quilos e 800 Olha aqui Então vamos lá Os amigos falam que eu sou meio doido Que eu sou bruto Que eu gosto de trem é forte Mas tem que ser pessoal Gosto de trem é brutão mesmo Carro ali e pau puxar que vem Então aqui ó Primeiro passo Passou com esse buraquinho Primeiro passo Ó Passou com esse buraquinho Uma câmera aqui Segundo passo Eu vou enrolar ela aqui pessoal Nos carretelzinhos aqui ó Ó Ó Enrolando É muito difícil aqui pessoal Pessoal que a gente já tem um buraquinho Sabe que fica melhor pra passar Pega por baixo aqui ó Pega por baixo aqui ó Aí você vem aqui Pega por cima Eu vou por baixo lá E joga por cima Aí pessoal Não esquece de passar no buraquinho ali pessoal Se não passar no buraquinho Cerrado Aí você vem cá E dá só um Um nozinho bem forte aqui ó Bem forte mesmo pessoal Vou dar três aqui Pra dar uma conferida Ó Dá mais um aqui Que hoje pessoal Vou buscar umas traíras no No meio da água pé mesmo Sabe Eu quero uma linha bem forte mesmo Pra Arrastar as bichonas lá de dentro Aí pessoal Gosto de cortar linha Cortador de unha Muito bom Ó Só encostar lá Ó Lá na rente lá Pra ficar Nem um pedacinho de negócio De linha Pessoal Não esquece de escrever no canal Dá o like aí Ó Prontinho pessoal Ó Agora é só o que Pegou aqui Enrolou Ó pessoal Agora é só enrolar O que que eu gosto de fazer Segurar a linha aqui Na ponta do dedo Aqui bem forte Gosto de segurar bem forte Aqui e enrolar Pra ela Enrolar firme pessoal Ó Lembrando Max 70 libra Ó lá pessoal 70 libra Linha forte 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 Só pros brutão mesmo pessoal Ó Linha muito boa Comprei lá no Hermes Pessoal Lagoa Lagoa na alta Prontinho pessoal Ó Prontinho pessoal Ó Ó Prontinho Pronto pros brutão Aí ó 1060 colocado Pessoal No lugar Ó E o que acontece Não pode deixar O tarretel agarrado Aqui ó Agarrou demais Você puxa Até ficar Sou folgado Fogado Puxa Puxa Aí ó Agora já tá correndo Bem Vem cá Cortou Ó Ó Cortou Cortou Já era Bora pescar Galera Vou ficando por aqui Não esquece de inscrever no canal E dar um like Viu Pra fortalecer aí As nossas pescarias E compartilha E compartilha com os amigos Aí Agora é só pescar E felicidade Tchau 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 Tchau